Imagens de três satélites em tempo real para mostrar focos de incêndio Mapas do Serviço de Meteorologia indicando a probabilidade de fogo Essas cores representam o estado de alerta Explicações técnicas que reforçam a necessidade de ações para combater possíveis desastres florestais como os registrados nos últimos dois anos A principal medida começou pela assinatura do Decreto de Emergência que passa a valer a partir desta sexta-feira por um período de seis meses De tecnologia à compra de equipamentos, entre eles de uma aeronave própria para o combate ao incêndio e a contratação de horas de voo, o governo do estado já investiu 78 milhões de reais O decreto de agora prevê um investimento de mais 38 milhões de reais específicos para a região do Pantanal É para fazer aquisição de mais horas de voo, alimentação, ampliação das diárias a contratação de brigadistas, se nós entendemos que seja necessário Então esse é um orçamento que está disponível, alocado na defesa civil para que a gente possa fazer esse atendimento emergencial O recurso será utilizado a qualquer sinal de necessidade indicada pelo Centro de Monitoramento de Combate a Incêndios em funcionamento 24 horas por dia Além disso, o governo espera contar com a ajuda dos produtores da região pantaneira para alertar sobre focos iniciais e parcerias Uma delas está sendo viabilizada com o Ministério da Defesa Eu propus ao Ministro da Defesa que nos desse oportunidade de usar os helicópteros das Forças Federais de Segurança Marinha, Exército e Aeronáutica Porque nós temos tropa, temos treinamento, temos equipamentos mas às vezes você não consegue transportar para as regiões remotas do Pantanal Porque o Pantanal tem uma região alagada, por exemplo, que você não consegue chegar com veículo Você precisa chegar com aeronave e tem que ser aeronave através dos helicópteros Você precisa chegar com aeronave e tem que ser aeronave e tem que ser aeronave ery